Eu sou dono de uma loja e com a infração tudo subiu de preço, aí eu resolvi fazer o que? Aumentar todos os produtos em 20%, mas vem cá, será que eu vou fazer a regra de produto em produto? Não, eu sou inteligente e professor de matemática, por isso que eu faço o que? O fator de aumento, o fator de aumento serve para eu multiplicar todos os valores daquele produto hoje para determinar o valor da porcentagem e com o aumento. Então, por exemplo, o objeto custa 300 reais, eu quero dar um aumento de 20%, o que eu faço? 300 reais mais 20% de 300 reais, não seria isso? 300 reais mais 20% de 300 reais, vai ficar então assim, 300 mais 20% vezes 300. Se ficar fazendo isso para todos os produtos, vai ficar difícil. Perceba isso aqui, o 300 está em evidência, coloque o 300 em evidência, vai ficar o que? 300 por 300, 1, mais 20% vezes 300, dividido por 300, 20%. Aí agora, olha só, 20% é 20 por 100, dividindo isso aqui vai dar 0,2, então vai ficar 300 vezes 1 mais 0,2. Qual vai ser então o meu fator de aumento? 300 vezes 1,2. Então, quando eu faço 300 vezes 1,2, vai dar 360. O 300 é o preço inicial e o 1,2 é o fator de aumento. Então, qualquer coisa na minha loja, se eu multiplicar por 1,2, eu vou encontrar o fator de aumento. Então, por exemplo, qual que vai ser a minha forma? O preço final é igual ao preço inicial que multiplica 1 mais i, transformado em decimal. Aqui é o fator de aumento. Então, por exemplo, se sobrou, se for aumentar 30%, 30% 0,3, 1 mais 0,3, vai dar 1,3, vezes qualquer preço. Se eu quero aumentar 40%, vai ser o que? 40 sobre 100, 0,4, 1,4. Multiplico tudo por 1,4. Então, o fator de aumento é isso. E se eu quero aumentos consecutivos, um aumento de 30% mais um aumento de 10%, faça isso aqui também. O preço final é igual ao preço inicial que multiplica 1 mais 1 mais i, vezes 1 mais i, 2. E aí vai, se eu quero 3 aumentos consecutivos, vou multiplicando i, 3, i, 4. Então, o fator de aumento é só isso. Beleza? Então, quando você vai numa loja e a mozinha pega a calculadora e digita, isso aqui custa tanto, é porque o dono da loja usou o fator de aumento.